Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje vim aqui pra vocês trazer mais um review e claro, hoje a gente vai fazer o review da JoyFX A gente tá falando aqui do Supreme, cara, esse pedal aqui que nada mais é do que baseado no Super Bolt da JHS Pedalzinho feito pela JoyFX, com as configurações bem clássicas, bem tradicional, não tem muito o que falar Tem o review completo também do Super Bolt versão 2, caso você queira também conhecer o pedal qual originou esse som aqui Tá aqui no canal também, mas esse aqui, o Supreme, ele me chamou a atenção por uns detalhezinhos que é difícil até de explicar Eu vou tocar pra você perceber depois a qualidade desse pedal Falando aqui da característica do pedal, sendo bem sucinto Sucinto Não consegue, né? Sendo bem sucinto A gente tem input e output, normal, né? Entrada P10 padrão A alimentação é na parte superior do pedal aqui, padrão boss, centro negativo 9 volts Aqui é o switch de liga e desliga, né? Bem legal E os knobzinhos clássicos volume, tonalidade e aqui o drive, né? Que você vai ajustar a quantidade de ganho e uma chavezinha que deixa o pedal com, assim, um ganho mais controlado E pra cima mais nervoso, bem nervoso E eu tô apaixonado nas versões e nas possibilidades que esse pedal pode fazer Basicamente é isso, não tem mais o que falar, essa versão preta ficou linda demais Vai pro meu board, tá no meu board principal E quando o pedal é bom, a gente não tem que falar muito, a gente tem que tocar Então vamos lá sem enrolação, vamos ouvir o som desse carinha aqui Fala pessoal, aqui agora vamos fazer o teste propriamente do pedal Primeiro eu vou falar como é que tá ligado, minha guitarra tá entrando aqui no input do pedal E daqui do output, tá indo pro Coveive, tô usando uma simulação de pré Passando por um IR e um delayzinho de cauda Dele tá indo pra minha placa e da placa eu tô gravando direto no Reaper Sem processar, sem nada, cruzão Esse aqui é o som do Coveive com o pedal desligado Esse aqui é o som do Coveive Agora vamos ligar o pedal Esse delay que você tá ouvindo aí é do Coveive, tá Não tem nenhum outro delay por trás Esse já é o som, como é que você pode ver Bem ardidos Vem pra tocar esses lances Vou diminuir aqui um pouco o ganho Eu vou usar ele no meu board assim, no primeiro estágio Bem, bem baixinho o dry Vai ser assim que eu vou usar, tá Ele consegue desde um overdrive bem transparente, né Dependendo da sua dinâmica, tipo Vamos daqui pra um próximo banco, que tem mais ambiência Voltar pro outro banco Meio dia Meio dia Vamos subir mais Vamos subir mais Do máximo Do máximo Do máximo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já vem mais ganho Mais punch E também vem umas frequências agudas Perfeito para esses lances tipo Vamos dar um pouquinho mais de... Ardeu um pouquinho mais aqui o pedal Que ele já vai para uma outra parada Que eu também curto bastante Que é mais ou menos assim E aí 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 Fala muito bem, né? E se você quiser Um fush Ele também faz E olha como é que ele rola bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Funciona muito bem, né? Vamos lá para o low gain Nessa versão mais para cima Com a chavezinha para cima E aí Com a chavezinha para cima Com a chavezinha para cima Com a chavezinha para cima Funciona muito bem, cara Em breve Ele vai estar no meu pedalboard aí Como drive principal Então é isso Se você curtiu, deixa like aqui Se inscreve no canal Cara, review bem simples mesmo Pra você testar E ver como é que tá As possibilidades que esse pedal te oferece São tantos níveis de clipagem ali Que, mano, é uma infinidade de possibilidades Então, galera, valeu Forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Tamo junto, valeu Tchau